Eu aprendi uma coisa, que você tem que ter na vida pública, principalmente na vida pública, você tenha muito cuidado quem está do outro lado do balcão, porque a questão do poder não perpassa ou não repassa apenas pela cabeça da cúpula do governo nacional. A questão do poder é algo terrível na cabeça de todos aqueles que têm poder.